Os bombons ou chocolates pintados com manteiga de cacau não se encaixam pra esse modelo de conveniência, se encaixam somente no modelo de momentos especiais, então eles não servem pra qualquer tipo de cliente, porque aquele cliente que quer um chocolatinho pra comer ali na hora da faminha, ele não vai dar pra esse produto decorado, pintado, o valor que ele realmente tem, ele não vai valorizar do jeito que o produto merece ser valorizado. Então o cliente certo pra esse tipo de chocolate pintado é então aquele cliente que tá procurando uma coisa especial, um chocolate pra um momento especial ou pra uma data especial, ele quer presentear alguém com aquele chocolatinho ou quer servir ele numa festa, a intenção dele não é comer esse chocolatinho, é utilizar esse chocolatinho pra celebrar alguma coisa, coisa, seja presenteando alguém ou servindo na sua festa que foi planejada por tanto tempo. Percebe então como o valor que o cliente dá pro produto muda? E aí Obrigado.